Passa por uma fase difícil e é bonito ver vários clubes homenagear uma pessoa tão importante no futebol. Portanto, eu diria que me vejo com bons olhos. Um abraço também da parte do Sporting para o Mr. Eriksen. Houve vários treinadores que mudaram. O Mourinho, para mim, teve um grande impacto na mudança do treino em Portugal. O Eriksen também, na sua altura, teve um grande impacto. E falo isto não do lado, seja do Benfica ou não, falo do lado do treinador. E a verdade é que trouxe coisas novas. O treinador mais com bola também surgiu um bocadinho aí dessa parte do Eriksen.